Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço o design da minha sobrancelha O que mudou de antes pra agora Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês aqui de como que eu faço a minha sobrancelha, de como que eu cuido dela e tudo mais Se você quer ver esse vídeo e quer aprender como fazer o design da sobrancelha, como cuidar da sobrancelha É só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Então gente, vou começar prendendo meu cabelo, ó, vou colocar esse arquinho Aqui na minha cabeça, né, pra prender ele Pra meu cabelo não ficar atrapalhando, não vindo pro olho e tudo mais Vou me aproximar mais um pouquinho de vocês Pra dar pra vocês verem bastante o que eu vou fazer aqui Sempre que eu vou fazer minha sobrancelha, sempre começa a sobrancelha antes da pele Então eu sempre aplico esse... É meio como se fosse uma água termal Mas é soro fisiológico que eu tô usando no meu rosto Porque vocês sabem, né, que água termal é cara pra caramba Eu não tenho dinheiro pra comprar uma água termal Porque uma água termal custa 100, 60, 80 reais E isso pra mim é dinheiro demais Com 160 reais eu compro bastante make nacional e baratinha Então eu descobri que tem como você transformar um soro fisiológico em água termal E eu sempre uso o meu sorinho, gente Olha, se vocês prestaram atenção, ó Tá bem molhadinho porque ele tava na geladeira Então eu dou umas agitadinhas assim, ó E burrifo no meu rosto, gente Vocês não tem noção de como que isso é bom Aí eu vou deixando... Eu seco, eu deixo secar um pouco Às vezes com o auxílio de um esponjinho Eu venho dando batidinhas Pra poder o soro bem que penetrar mais rápido dentro do meu rosto Gente, a minha sobrancelha é o seguinte Muita coisa mudou de antes pra agora Muita, vocês não tem noção de como que mudou Como eu fazia minha sobrancelha antes Como eu faço minha sobrancelha agora A gente mudou completamente, completamente Algumas coisas continuaram Mas algumas coisas mudaram muito Como, por exemplo, a forma que eu faço o desenho dela agora mudou Se vocês ainda não viram, tem vídeo aqui no meu canal Que eu mostro como que eu faço a minha sobrancelha Como que eu faço o design dela E como que eu faço o preenchimento dela com sombra Se você ainda não viu, corre lá pra ver E depois vem ver esse vídeo que você vai ver a diferença enorme A diferença é gritante Eu sempre começo vendo se tem algum pelinho a mais Tem algum pelinho fora do lugar Não sei se vai dar pra ver, olha, bastante Mas tem alguns pelinhos aqui Esses negocinhos pretos aqui são pelinhos E eu sempre vou tirando todos esses pelinhos da minha sobrancelha Porque isso, gente, vocês não tem noção Isso me ajuda muito a fazer o desenho dela A fazer o preenchimento dela Isso me ajuda horrores, horrores Aí eu sempre venho fazendo isso Tiro todos os pelinhos que eu sei que tá grande Que vai deixar feio, que vai me incomodar Então eu sempre venho tirando esses pelinhos Já terminei, tirei todo o excesso de pelinho dela Que tinha aqui E agora eu vou vir com uma sombra A sombra que eu uso, gente Essa é a minha sombra aqui, ó Que ela é um duro pra sobrancelha mesmo Eu tô usando preto Sim, gente, eu tô usando preto Mas calma, que não fica muito preto Não deixa muito marcado Porque eu também sei dosar bastante A quantidade de sombra que eu vou usar E eu uso esse meu pincelzinho aqui, ó Que esse pincel chanfrado foi eu que improvisei Era um pincel normal Então eu cortei ele dessa forma assim Porque eu me acostumei a fazer minha sobrancelha com ele E eu não consigo mais largar de mão Eu não aplico fixador nem nada Porque eu já apliquei o soro Então o soro age como um prime também Tanto pra pele, tanto pra sobrancelha Mas se você tiver um fixador de sombra Pode aplicar, porque também vai ajudar mais ainda Ó, eu venho aqui, ó Com a corzinha E venho aplicando aqui, ó Eu faço meio que uma linha abaixo da sobrancelha Ó, tão vendo? Fiz uma linha abaixo da sobrancelha Vou pegar mais um pouco de sombra Vou reforçar mais um bocadinho essa linha Tão vendo? Apliquei a sombra embaixo Agora eu vou aplicar em cima Aí eu venho aqui em cima, ó Eu venho depositando sombra realmente onde eu não tenho Pelo Depois eu venho preenchendo Só pra poder arrumar e deixar igualzinho Depois eu venho aplicando por dentro Pra poder ficar uniforme Vou pegando mais um pouquinho de sombra E vou reforçando em cima Aqui no meio, onde tá sem sombra Eu não aplico sombra, gente Porque eu tô aprendendo que Se eu não aplicar sombra no meio Deixa mais natural Deixa aquele efeito mais sofisticado, né, gente? Então deixa bem mais natural Do que você deixar quadradão aqui Eu já uso sombra preta Na minha sobrancelha Se eu for fazer aquela sobrancelha Deixar quadradona aqui na frente Vai ficar... Pera aí Vai ficar parecendo que eu peguei um carvão E passei na minha sobrancelha Eu sempre deixo o comecinho assim Bem natural Eu pego... Pincel? Numa blusa? Num pano? Alguma coisa, ó Limpo o excesso E em seguida eu venho Ó, só fazendo isso aqui, ó Meio que esfumando a sombra Fica bem mais natural Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o corretivo Pra fazer o recorte da sobrancelha Eu uso esse meu corretivo aqui, gente Da Jasmine Ó Que ele é um corretivo em lápis Que isso daqui É a salvação de qualquer ser humano Que gosta de fazer sobrancelha E gosta de deixar a sobrancelha bastante trabalhada Por que que ele é a salvação? Porque é um corretivo que você vai usar só pra sua sobrancelha Porque eu já tava usando o meu corretivo Que eu uso pra cor de minhas oelheiras E tava acabando com o meu corretivo Então se você quer usar um corretivo só pra sua sobrancelha Compre esse corretivo aqui em lápis Porque ele é bem baratinho Custou 5 reais apenas Bem mais barato que um corretivo normal Então, ó E ele também deixa o mesmo efeito E é ótimo, gente Eu pego um pouquinho de corretivo assim, ó Com o meu pincelzinho, que é isso E vou fazendo o recorte da sobrancelha Fiz embaixo Agora vou fazer aí em cima Ai, gente, outra coisa Aqui em cima da minha sobrancelha Vocês viram que eu só fiz o recorte dela Daqui pra cá Eu não comecei no começo Porque se eu fizer isso Também não vai deixar natural Então eu só faço o recorte dela De onde eu apliquei sombra Pra trás Agora, gente, que eu tô vendo que já tá bom pra mim Eu só venho com o pincel E vou tirando o excesso um pouco do corretivo Pra não ficar tão marcado Pra não ficar tão marcado E pronto, gente Finalizado Agora, gente Eu venho com esse meu corretivo aqui Ó, que ele encolou Ó Ele encolou e é da Luizance E eu usei ele na minha sobrancelha Pra poder deixar a sobrancelha mais durinha Mais bonitinha Entendeu? Eu venho com ele E pintei assim pra cima Os espelhinhos Ó Agora eu só vou fazer essa daqui, gente Mas aí eu não vou fazer passo a passo com vocês devagar Porque eu já fiz essa daqui O passo a passo bem devagarzinho Bem detalhado Agora eu vou fazer essa daqui Mas aí eu vou fazer mais rapidinho Só pra poder não ficar muito grande o vídeo Então Vamos lá Tchau 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 E pronto, gente Tchau 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 Ela sempre fica mais bonita que essa Eu não entendo por que Sempre fica uma mais bonita que a outra Mas isso é normal, né A gente sempre tem uma parte do corpo mais bonita E agora eu vou fazer uma pele Eu vou aparecer aqui pra vocês Toda bonita, trabalhada Com a pele bem bonita Pra vocês verem que a sobrancelha Fica ainda mais bonita Quando a gente faz uma preparação de pele bonita Uma preparação de pele boa Então agora No piscar de olhos Eu vou aparecer aqui pra vocês Gata bonita Com a pele bem trabalhada Só esperar Bum Voltei, gente Com a minha pele trabalhada e preparada Olhem isso aqui Com essa sobrancelha Maravigold Vou me aprecionar pra mostrar pra vocês Mais um pouquinho Olhem Olha como que ficou a sobrancelha, gente Sobrancelha bem feita Uma sobrancelha bem trabalhada Assim, gente É bonito Dá uma diferença no olhar da mulher E ainda por cima Levanta a nossa autoestima Gente Aquela sobrancelha que eu tava antes Do começar o vídeo Aonde que ele levanta a autoestima De uma pessoa Gente, uma sobrancelha é vida Então se você quer se sentir bem Consigo mesma Se cuide Se arrume Tá triste Para com isso Levanta dessa cama Vai se arrumar Vai botar uma roupa bonita Vai se maquiar Mesmo se você não vai sair Levanta da cama Pega o que tu tem em casa Vai se cuidar Vai se maquiar Vai cuidar do cabelo Vai cuidar da sobrancelha Não tem dinheiro pra fazer isso tudo Beleza, gente Não precisa de dinheiro pra fazer isso tudo Porque eu cuido da minha sobrancelha sozinha Eu cuido do meu cabelo sozinha É raro ir no salão fazer o cabelo É raro ir no salão fazer a sobrancelha É raro ir no salão cuidar de mim Cuidar da unha Então, gente Esse negócio de que Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer isso Eu não tenho dinheiro pra fazer aquilo Gente, só basta ter força de vontade Que tu consegue fazer tudo o que tu quer Então, vai Levanta dessa cama Vai cuidar do teu cabelo Vai cuidar da tua sobrancelha Vai cuidar do teu corpo Vai cuidar da tua unha Vai cuidar de você Porque o que importa É você E, gente Você consegue sim Ficar bonita Sem precisar de ir no salão Ah, muita gente fala Ah, eu já tô no salão Aí você olha foda E fala assim Ah, eu tô triste Porque eu não pude estar no salão também Mas isso é relevante, gente Você pode cuidar de si mesma Basta você querer E, gente Olha como é que ficou Minha sobrancelha Pra eu chegar nesse nível Foi difícil Quase quatro anos, gente Fiz uma sobrancelha Pra poder chegar nesse nível Vou deixar minhas fotinhas aqui Passando pra vocês verem Que eu nunca fui expert em sobrancelha Nunca soube fazer Minha sobrancelha Até eu chegar onde eu cheguei Por que eu consegui chegar onde eu cheguei Porque eu botei determinação Eu botei foco Eu falei Eu vou aprender Eu vou conseguir E eu consegui Porque eu mantive um foco na minha vida Então eu garanto que tu também Que tem vontade de deixar a sobrancelha bonita Eu garanto que se você Botar um foco na tua vida E botar uma determinação Você vai conseguir Isso foram quatro anos de trabalho Pra deixar essa sobrancelha Desse jeito Porque minha sobrancelha nunca foi assim não, gente Eu sofria Pra deixar minha sobrancelha assim Vocês estão vendo Pelas fotos que estão passando aí Mas é isso, gente Eu fiz mais esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que muita coisa mudou Do primeiro vídeo pra agora Como eu falei Se você ainda não viu o vídeo O vídeo vai estar aqui no card E vai estar aqui na descrição também Se você ainda não viu Corre lá Vai ver Porque, gente Eu melhorei bastante antes Pra agora Muito melhorei Não foi pouco não Foi 100% Porque antes minha sobrancelha Não tinha o design Ela era quadrada Ela era grande E eu deixava ela toda retona Toda quadradona E, gente Mudou muito Pra vocês verem No vídeo de antes Pra agora Eu não sabia fazer sobrancelha antes Eu enganava Agora realmente Eu posso dizer Que eu sei fazer sobrancelha Tanto que eu até dou Um desperdidinho Pra ir fazendo sobrancelha Das minhas amigas Então, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado A minha sobrancelha Ficou assim Dessa forma Espero muito Que vocês tenham gostado Todos os produtinhos Que eu usei nesse vídeo Vai estar lá no meu blog Então, o link vai estar aqui na descrição Se você ainda não conhece meu blog Vai lá seguir também Meu blog Todos os produtinhos que eu usei Tudo, tudo, tudo Mesmo vai estar listado Lá no meu blog É isso, gente Espero muito Vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de dar o seu gostei E também Se você quer dar essa dica De como arrasar E deixar a sobrancelha diva Passa esse vídeo Para sua amiga também Que tem um pouquinho De dificuldade Para fazer a sobrancelha Mostre esse vídeo Para ela Porque aí as duas Vão uma se ajudar Uma ajudar a outra Compartilha esse vídeo Com todo mundo Dá um like nesse vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no meu canal E também não esquece De ativar as notificações do vídeo É isso, gente Um grande beijo Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau